Dois moleques, primos, contemporâneos de idade, fim de semana, vamos bater um lobó? Eu sei de um curichinho, bão rapaz, tem um varjão lá, tem traíra. No bairro rural do Rancho Alegre, lá foram eles com a traia de pesca. E o que é que aconteceu, Fernando Gassim, Paraguaçu Paulista? Foram assassinados, foram mortos ativos, Rodrigo. Eles invadiram essa propriedade que fica ali no bairro Rancho Alegre, chama a barragem do Burrinho, local bem conhecido ali. O proprietário foi até eles e disse, ó, é pra vocês saírem. Começou uma discussão, eles começaram a discutir, começaram a bater boca. Inclusive, eles já tinham ido na propriedade outra vez e o proprietário tinha dito pra eles, ó, não quero que vocês voltem aqui, é uma propriedade particular, não quero que vocês fiquem aqui. Eis que os nervos se exaltaram e este homem, o proprietário da fazenda, acabou sacando uma arma e efetuando disparos. O Wellington de Oliveira, de 21 anos, ele foi atingido no tórax, foi atingido na testa, foi atingido também no pescoço e na parte anterior da cabeça. O primo dele, de 20 anos de idade, o Giovanni Lima, foi atingido nas costas e também no pescoço. Diante da gravidade dos disparos e a forma como os disparos foram efetuados, a delegada de plantão decretou, então, optou, então, pela prisão do Cássio de Paiva, de 37 anos, dono da propriedade. Ele está preso, aguardando outras decisões da justiça. Ele disse o seguinte, Rodrigo, que ali no momento da discussão, um dos rapazes fez menção que ia pegar algo nas costas. Ele se assustou, achou que aquilo poderia ser uma arma e acabou efetuando os disparos. A arma que ele utilizou no crime também não tem registro. Embaixadão, numa vereda dessa propriedade, em Paraguaçu Paulista, se deu tudo isso, olha lá, de um ponto mais alto, o proprietário deve ter visto os rapazes andando por ali e desceu. A versão dele é essa, foi lá pedir para eles não permanecerem no local. Deu-se uma discussão. O que aconteceu? Deus sabe os dois que partiram e esse que está vivo, que foi quem ceifou esses dois rapazes. Bala para todo lado. Não atirou só para assustar e tal. Eu vi que eles fizeram, de rompante, um deles, um movimento meio que para pegar um facão, sei lá o quê, e eu falei, o quê? Entre ele e eu, vai ele. É, Rodrigo, mas esse mundo está assim, né, rapaz? Nem pescar uma traíra a gente pode mais e... Delicado. Conversa. Não custa nada, às vezes, procurar saber quem é o dono e dele obter a anuência. Podemos nós descer ali, ó. Nós não vamos sujar, não vamos largar a sujeira. Porque ficam incomodados os donos de sítios com os pescadores por causa da badena, da bagunça. E ficam também de orelha em pé. Olha o preço que está a rouba do boi. Nós temos hoje andando em piquetes, fortunas. Vai que me carneio a nuvi esses dois aí. E ter arma em fazenda, sítio, é uma necessidade. Porque volta e meia o crime chega a essas propriedades. Volta e meia são acuados por bandidos interessados em implementos. Olha o preço que está a dubo, olha o preço que estão, né? Os preços praticados em defensivos. Nós já tivemos assaltos grandiosos. Não estou aqui querendo defender nem A nem B. Mas é um mundo em que os nervos estão à flor da pele. E dependendo da palavra proferida, dá nisso. Dá nisso. Em dor, cadeia. Está bom para o fazendeiro? Está preso. Vai responder por duplo assassinato. Aí fica uma família desincha a vida. E de repente, maquinando uma vendeta. Nós temos que vingar, nós temos que, né? Olha o tanto que uma palavra proferida traz de desassossego. Estamos errados nós, desculpa. A gente não sabia que não podia pescar. Vamos embora. Ou o próprio fazendeiro também, com a rudeza. Eu sou o dono daqui, o que vocês estão fazendo aqui? Ué, eu vi que o cara estava com o revólver no condre, vindo para cima de mim. Tentei, de alguma forma, mostrar que eu também. E deu no que deu.